Master DJ uma homenagem aos velhos tempos e aos novos que estão por vir daqui pra frente espero encontrar vocês em todos os lugares espero ver a felicidade no olhar de cada um de vocês ver vocês dançando pulando quebrando até o chão um mar de felicidade abrace seu amigo diga a ele quando ele é especial agradeça que bom que ele veio com você vamos fazer deste momento uma nova vida um novo siglo ame o próximo respeite as diversidades o bom de estar voltando é saber que vocês sempre vão estar aí vocês são a minha maior inspiração a minha força vocês que me motivam a seguir e proporcionar tudo isso hoje vamos fazer história de novo façam muitos stories distância é só um mero detalhe perto do que a nossa união representa porque nós estaremos juntos sempre daqui 10, 15 ou 20 anos vamos lembrar desse dia vamos lembrar desse dia de como a música nos uniu novamente e a partir de agora se prepare porque eu tenho uma boa notícia eu voltei nós voltamos vamos master dj boteco do master mary fernandez tente não beber eu lembro que quando me deixou eu bebi por você o coração tava sofrendo não parava de doer eu me humilhei demais correndo atrás de você porque seu beijo vale a pena quem não vale é você e agora que eu superei se repete a cena outra vez você me pede pra voltar dizendo que vai mudar amor, não te quero mais é tarde pra se arrepender enquanto tu errou comigo meu amigo cuidou por você amor, não te quero mais é tarde pra se arrepender enquanto tu errou comigo meu amigo cuidou ele cuidou, cuidou, cuidou ele cuidou, cuidou, cuidou ele cuidou, cuidou, ele cuidou muito melhor que você ele cuidou, cuidou, cuidou ele cuidou, cuidou, cuidou ele cuidou, cuidou, cuidou ele cuidou, muito melhor que você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Agora eu te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo Teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar DJ Master Dizendo que vai mudar Agora eu te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo Teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Muito melhor que você Cuida, cuida, cuida Cuidou, ele cuidou Cuidou, ele cuidou Muito melhor que você DJ Master